Oi, gente! Tô passando aqui pra mostrar pra vocês, ó, meu lanchinho da tarde. Aqui, gente, bati dois ovos com uma colher de sopa de aveia Focos. Fiz um omelete, recheei com frango, frango que eu deixo preparadinho, ó. Passei requeijão, uma ponta de colher de requeijão, coloquei o frango que eu deixo pronto na geladeira. Ó, fiz um recombolinho e aqui vou bater meu suco detox, ó, gengibre, abacaxi, couve. Agora eu vou colocar minha só, gente, e vou pôr psyllium hoje que eu tô precisando de fibras. Aqui, gente, ó, vou pôr uma ponta de colher, vou levar a bater no liquidificador, ó, e depois assim no lanchinho da tarde eu mostro pra vocês. Prontinho, gente! Eu vou colocar aqui no meu copinho que eu vou sair e vou levar esse lanchinho, ó. Vou levar o suco detox e o meu omelete recheadinho, ó. Pronto! Gostou? Comenta aí, fica aqui comigo. Beijos! Beijos! Tchau! Tchau!